Beatriz, foram 47 dias de greve. Vocês assumiram a atual diretoria e o sindicato este ano. Como é que vocês encontraram o quadro da educação e o porquê dessa greve? Bom, na verdade, o trabalhador em educação na rede estadual viveu um período de empobrecimento. Se as pessoas forem comparar os seus contra-cheques de 10 anos atrás, os vencimentos básicos eram superiores ao salário mínimo. Então, a gente viveu uma década praticamente de empobrecimento da categoria, com vencimentos básicos inferiores ao salário mínimo, que é o caso de uma professora de nível médio que, antes dos 10% de reais justiça em março desse ano, estava com o vencimento básico inicial de R$ 336,00. Um professor com licenciatura plena tinha o vencimento básico de R$ 500,00. Então, esse empobrecimento de uma categoria que presta um serviço, que ele é essencial à população, a categoria foi vendo, através dos meios de comunicação, pintar uma realidade, uma situação da escola pública mineira que não correspondia à realidade. E a gente deu conta de aglutinar essa insatisfação, aliado a esse empobrecimento, aliado a uma lei que está trazendo um piso salarial profissional nacional, que, embora algumas pessoas critiquem a questão do piso, mas a gente tem que reconhecer que há uma conquista histórica da nossa categoria a nível nacional. Qualquer categoria profissional se identifica quando tem um piso, que o identifiquem como categorias. Nós éramos uma das poucas categorias que ainda não tinham um piso profissional. Aliado a tudo isso, a gente viu as condições favoráveis para iniciar uma greve. Uma greve que enfrentou muitas dificuldades, a questão da ameaça do corte de ponto, que foi colocada desde o início, ameaça de demissões e substituições dos servidores em greve, a questão da ilegalidade da greve, que a gente está desde quase um mês enfrentando essa questão da ilegalidade, que foi declarada ilegal pela primeira vez no dia 4 de maio. E ainda assim, o desejo de modificação dos vencimentos básicos foi tão grande que a categoria permaneceu na greve. Então é isso, a questão salarial que motivou principalmente a questão da greve. O que nós encontramos depois, Rogério? É uma categoria que tinha perdido o brilho, que tinha perdido a sua identidade enquanto coletivo. E essa greve deu conta de resgatar isso. Eu já tive a oportunidade de visitar algumas regiões depois da suspensão da greve. E é essa avaliação que as pessoas colocam. Que as pessoas se identificaram, as pessoas viram a sua situação retratada em Minas Gerais inteira, teve uma repercussão nacional da nossa greve. Então, as pessoas conseguiram resgatar essa identidade coletiva enquanto profissional. É importante ter uma pesquisa recente da Unesco que coloca que, dentre as várias profissões que têm nível superior de escolaridade, que têm uma grande participação da mulher, que têm jornadas de trabalho semelhantes à do professor, a nossa é da pior remuneração. Então, a gente precisa enfrentar isso, isso precisa ser revisto. Minas Gerais é um Estado que não é pobre. A gente colocou muito durante a greve. Para onde foi o choque de gestão feito pelo governo do PSTB? O choque de gestão. A luz da leitura do PSTB era aquele que ia parar de gastar onde não devia para poder fazer os investimentos excessivos. A educação é um investimento excessivo. E nós não vimos, em nenhum momento, que houve esse investimento. Nem na remuneração, no investimento básico, e nem na melhoria das condições de trabalho da categoria. Então, foi uma greve que a gente conseguiu questionar muita coisa, colocar nesse cenário. E sem sombra de dúvida. Essa foi uma greve pela questão salarial.